Sejam muito bem-vindos e hoje é dia de maratonar mais uma vez. Eu faço uma maratona de algumas peças que eu gosto muito e já fiz isso uma outra vez no canal. Vamos fazer hoje só sobre cozinha. Eu escolhi uma estampa a qual eu vou fazer uma maratona com vocês com essa estampa. E eu vou produzir muitas peças que sejam lindas para a cozinha e você decorar aí seu espaço. E olha, posso te dizer com certeza que itens de cozinha está em alta. Todo mundo gosta e é o máximo. Quanto mais divertido for, essa cozinha vai ficar chique. Então, para quem gosta de mesa arrumada, de quem gosta de uma cozinha legal e de itens que decoram também a sua casa, essa é a maratona perfeita para você fazer peças rápidas, fáceis e com estampas maravilhosas. E eu quero te contar que essa estampa você vai encontrar lá na Vimor Tecidos, que é a nossa parceira. Eles disponibilizaram um super desconto para você. Então, todas as informações sobre a Vimor Tecido, esses tecidos lindos, estão aqui no box de descrição. Junto com o molde para você baixar gratuitamente, poder fazer essas peças maravilhosas junto comigo. Mas eu quero te avisar que você vai ficar apaixonado pelo site da Vimor Tecidos e também por essa maratona maravilhosa. Quero ver você nessa aula, deixa aqui o seu comentário. Não deixa de se inscrever no canal e de ativar aí o sininho. Ativa o sininho para você poder ver tudo que a gente produz por aqui. Então, te vejo durante o processo da aula. Vamos lá! Vamos começar a montar esse projeto de hoje. E hoje eu vou fazer duas peças que são como técnicas, né? Elas vão proteger a sua mão do calor. O que acontece? Em primeiro lugar, eu estou trabalhando com tecidos da Vimor Tecidos. E aí, eu escolhi uma estampa para fazer uma maratona com vocês. Uma maratona só de cozinha. E eu adorei essa estampa que parece o olho grego. E aí, o que acontece? Eu tenho esse tecido de tricoline. Quando a gente está trabalhando com material que vai pegar o calor, vai ter calor, a gente tem que ter alguns cuidados. Alguns cuidados que fazem com que a gente não perca uma venda e não perca uma peça se você estiver produzindo para você. Se você estiver fazendo para você mesmo, você não vai perder o tecido. Eu sempre falo que o tecido de tricoline, ele é um artigo de luxo. Porque é um material que dura uma vida. E aí, quando a gente trabalha com 100% algodão, eu preciso ter uns cuidados. Primeiro, algodão pega fogo. Tá? Tem que ter esse cuidado. Pega fogo de uma forma que ele fica manchado. Então, a gente precisa ter alguns cuidados quando você vai utilizar o material. E isso tem que estar para o seu cliente. Quando você está trabalhando com uma manta, a manta pega mais fogo ainda. Então, é todo um material cuidadoso. Eu fiz aqui, o que que acontece? Camadas. Eu quiltei o material, tá? Para deixar em evidência os olhos, certo? Quiltei ele de uma maneira que evidenciasse os olhos. Só que, na manta, eu preciso proteger ela. Um, eu não posso usar manta R2, que tem a resina dos dois lados. Eu só posso usar a manta R1. E outra coisa que acontece. Eu preciso proteger a manta. Eu coloquei uma camada de lona. Você pode estar colocando uma sarja. Uma sarja leve entre o tecido de tricoline e a manta. Por quê? Se você deixar a manta direto no tricoline, quando você for segurar a peça, a manta vai embolar. Porque é isso que acontece se você deixar o ferro de passar, por exemplo, em cima da manta. Se o produto está saindo do forno e você pega com tricoline e uma manta, ela vai embolar toda. Então, eu uso uma sarja, uma lona de algodão, ou uma sarja, na cor que você quiser, entre o tecido de algodão e a manta. E a manta não pode ser R2. Por quê? Porque a manta não pode ter resina na parte onde vai ser pegado. Onde a gente vai pegar o calor. Onde tiver calor, não pode ter resina. Porque a resina, por mais que haja proteção da parte da lona, ela embola. E você vai perder o material. E aí, eu tive o cuidado de quiltar uma peça inteira. E eu fiz dois moldes para vocês. Por quê que eu fiz dois moldes? Porque eu não vou utilizar todo o material junto. Porque quem costura em máquina doméstica vai ter dificuldade. Então, eu montei uma peça maior, que é a peça externa. E montei uma peça menor, para a gente encaixar dentro dela quando ela estiver pronta. Ou seja, a gente não vai ter dificuldade. Essa curva não vai ficar embolada, como muitas vezes a gente vê peças emboladas. E a gente vai ter todo um cuidado. E aí, o que acontece? Eu primeiro vou quiltar o tecido. Eu vou fazer a estrutura. Eu não vou passar ferro. Eu não vou utilizar cola para unir as partes. Para ela não sair do lugar. Você usa vários alfinetes para você não precisar usar cola. Não usem cola aonde vai ser utilizado o calor. Porque isso vai embolar. E aí, eu vou cortar a parte maior, que é a parte externa. Aqui nesse material, aonde tem a estampa. Tá? E essa estampa, você vai encontrar. Essa e muitas outras, você vai encontrar lá na Avimor Tecidos. É a estampa que eu escolhi para a gente fazer uma maratona. E eu vou mostrar para vocês muitas possibilidades e ideias legais. Então, aqui, ó. Eu tenho esse molde maior, que eu vou precisar cortar. E aqui no meu, eu vou fazer um truque. Observem que eu cortei um pedaço aqui maior, tá? Do que essa área que eu inicialmente criei. Mas eu resolvi fazer ela mais, essa parte interna, mais longa, tá? Ela está um pouco mais longa do que o molde. E eu vou mostrar para vocês por quê. Porque eu vou fazer o acabamento dela usando esse recurso aqui. E aí, o que acontece? Eu agora preciso riscar a minha peça. A primeira coisa que eu tenho que ter cuidado É lembrar que essa peça, ela tem uma posição. Se eu riscar as duas na mesma posição, Quando eu fizer juntar, elas vão ficar em lados ao contrário. Então, o que eu faço? Ou eu dobro aqui ao meio, risco e corto junto, ok? Risco só uma vez e corto junto. Ou eu vou cortar, riscar um de cada vez, tá? Cuidado com o posicionamento. Uma outra coisa. Aqui, a minha peça tem posição, tá? Ela tem um acabamento no olho que tem posição. Então, vocês têm que ter esse cuidado de fazer ele na mesma posição, tá? Frente e verso. Quando tiver posição aí na sua estampa, Você tem que ter um cuidado Para que ela fique exatamente igual nos dois lados. Isso tudo você tem que olhar antes de montar, tá? E aí, eu já estou riscando aqui usando uma caneta que apaga. Mas você pode usar uma caneta comum, tá? Você pode usar uma caneta comum, porque essa parte vai ficar para dentro. Depois, você vai virar, tá? Riscou nessa posição, tá? O dedo para cá. E agora, você vai riscar com o dedo para o outro lado, tá? Um para a direita e o outro para a esquerda. Vai sobrar um pouquinho de tecido? Vai. Você vai guardar para fazer outros itens junto comigo, tá? O que sobrar de tecido, eu vou mostrar para vocês o que a gente vai fazer. Durante a maratona, tá? Hoje, não. Já risquei, certo? E aí, eu risquei um com o dedo para a esquerda e o outro com o dedo para a direita, certo? Aqui e aqui. Nessa posição que você tem que riscar. O molde está na descrição do vídeo para você baixar gratuitamente. E aí, agora eu vou passar a tesoura em cima da linha aonde eu marquei. Vou costurar com o pé de máquina. Algumas pessoas têm o pé de máquina 0,75. O meu é 0,5. E aí, assim, não faz diferença nenhuma, tá? A posição não vai mudar. Só vai ficar um pouquinho menor do que o meu. Mas é pouca coisa, tá? Vamos passar a tesourinha aqui em volta. E vamos para o próximo passo. Vamos lá. Depois de cortado, quero mostrar para vocês, olhem, o vento, como que fica. O que sobrar, você não vai descartar. Você vai guardar essas partes maiores, tá? Você vai separar, ó, o que for maiorzinho, você vai separar, tá? Aqui, durante a maratona, eu vou mostrar para vocês o que a gente pode fazer com esse material. Ok? Guarda essa parte. Quanto mais grossa for a sua manta, melhor. Lembrando que aqui eu tenho uma camada grossa de lona. Então, eu não me importei, né, na luva, eu não me importei em colocar um R1, tá? Mas não esqueçam que quanto mais grossa a manta, melhor. Se você puder colocar uma manta que fique bem grossa ou uma manta dupla, não tem problema. Quanto mais grossa, melhor. Observem que elas estão em posições diferentes, sendo que, claro, quando eu tiver aqui frente a frente com tecido, né? Ela vai ficar certinha para a gente poder costurar. Eu vou colocar um alfinete e eu vou costurar essas duas partes aqui, ó, com o ponto número 2 da minha máquina. Eu vou costurar essas duas partes separadamente, tá? Não esqueçam disso. Por quê? Porque ela... Para ela não ficar muito grossa e ter muito trabalho, tá? Prontinho, gente. Já costurei. Agora eu venho aqui, ó, nessas partes mais curvas e faço vários piques para fazer com que essa peça tenha um movimento, tá? Tenham esse cuidado, tá? Ó, principalmente nessa parte aqui da curvinha do dedo, tá? Você pode também passar tesourinha de picotar. Fica a seu critério. O que você vai fazer? Só não pode cortar a costura, tá? São pequenos cortes para o tecido abrir, ok? Olhem só. Aqui já tá ok. Eu fiz vários cortes para ele ficar bem maleável, tá bom? E agora eu vou virar, tá? Não esqueçam de virar essa parte que é muito importante. Ok? Vamos lá. Ela ficou assim, tá vendo? Essa parte, ela não fica enrugada. Ela fica direitinha, tá? Ó. Você empurra todas essas partes aqui para fora. Você vai vir colocando a mão aqui dentro, olha. Dessa parte aqui que eu não virei, tá? E vou encaixar ela aqui. O molde tá para vocês um pouquinho modificado, tá? Você vai ter um molde mais larguinho nessa parte e tudo isso. Ficou assim, ó. Tá vendo? Ficou essa partezinha aqui para fora. O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou costurar ele aqui fora, tá? Ó. Ajeita ele aí. Ó. Tá vendo? Ele fica uma gracinha. Você só precisa ajeitar para ele ficar certinho aqui, ó. Você vai colocar a pontinha dele para dentro, tá? Coloca toda a pontinha para dentro e essa lateral, ela tem que casar. Deixa eu pôr tudo para dentro. Ó. A lateral casando, ok? Eu vou colocar o alfinete nessa posição, porque eu só vou tirar depois que costurar, tá? E aí você põe ela aqui para fora. Ela vai fazer tipo um barradinho. Então, olhem só como é que ela fica. Estão vendo? O que que eu vou fazer, tá? Eu preciso costurar em toda a volta, né? Então, eu vou vir aqui, ó. E vou costurar ela em toda a volta. Olhem só como que ela fica. Estão vendo? Ok? Aí, eu esqueci de uma coisa, né? Para mostrar para vocês. Eu peguei um pedaço do tecido, tá? Um pedaço que sobrou desse tecido do meu interno. Então, eu vou dar uma desmanchadinha nele para fazer um gancho, tá? Ó. Aqui. Certo? Vou dobrar do outro lado. Ok? Eu quero fazer ele bem fininho. Então, eu estou utilizando o restinho do tecido mesmo. Tá vendo? Ficou bem grandinho. Eu venho aqui, ó. Do jeito que ele tá. Certo? Eu quero que ele fique bem grandinho. Eu vou vir na parte... Nessa parte aqui, lateral. E vou dar uma desmanchadinha só para encaixar. Vocês já coloquem aí no de vocês, tá? O que acontece? Eu dei uma leve desmanchadinha só aqui na lateral. Tá? Eu vou pegar essa parte aqui onde eu costurei. E vou colocar aqui ela todinha para dentro, ó. O pedaço inteiro para dentro. Não esqueçam que é melhor você colocar um alfinete para segurar essa parte aqui, tá? Para ela ficar bem direitinha. Então, ó. Eu vou prender ela e vou voltar a costurar aqui na lateral. E olha só. Já tá aqui, ó. Com um ganchinho para pendurar. Tão vendo? O que que acontece aqui? Por mais que ela não seja grossa, eu tenho uma lona no meio desse tecido. E aí, o que que acontece? Eu não corro o risco de queimar a mão, tá? Ela é um jeitinho bem justinho, né? Mas o meu molde, eu fiz ele um pouquinho maior para não ficar tão justo na pele das pessoas, certo? Então, ela ficou assim. Se você quiser colocar a sua etiqueta personalizada, coloca sempre nessa parte aqui de cima, certo? E ela ficou desse jeitinho. O importante é que tenha a separação da lona com coisa, né? Com a manta. E ela fica bem maleável, ó. Ó, bem legal mesmo de trabalhar. Então, essa peça já tá prontinha. Vamos para a nossa próxima peça. A próxima peça, eu já fiz com uma manta mais grossa. Você pode usar forrobel. Forrobel é bacana. Não vai ter aí nada de cola. Vai ficar bem bacana. Também fiz o mesmo processo. Usei a lona, usei tecido, estampadinho lindo, lá da Avimor. E também usei uma mantinha grossa, tá? Nessa parte, que é a parte da mão, onde a gente vai encaixar as mãos, essa parte eu não coloquei, tá? Você não coloca aí nada de lona, tá? Somente o tecido com a manta. Eu também tenho... Olhem só. Um tecidinho que eu cortei maior. Nesse caso, eu não corto menor do que a peça, como eu fiz lá, ok? Como eu fiz aqui na luva. Que eu cortei uma peça menor do que a outra. Nesse caso, eu coloquei... Deixei o tecido bem pra fora, tá? Ele ficou assim. Não se preocupem, porque tem um pouquinho a mais, certo? Do que o normal. O que eu vou fazer? Eu vou encaixar aqui, ó. O tecido externo com o interno. Que são das pontas. Essa parte é a parte que vai pegar, né? É a parte externa que vai pegar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou virar... Aqui. Esse tecido tá maior. E vou encaixar aqui nessa posição. Observem que o olho tem posição. Então, coloquem todos na mesma posição, tá? Porque senão vai ficar feio. Tá vendo? Aqui. Eu vou encaixar de um lado e vou encaixar do outro. Primeiro, deixa eu unir essas duas partes aqui. Só na pontinha, tá? Que é a borda do material. Vou unir aqui. Ó. E deu uma rebatida, ok? E aí, nessa parte, já tá aqui montado, ó. Eu vou encaixar bem aqui. E vou colocar um alfinete. Certo? Vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Olhem só. Essa parte, ela vai ficar aberta, tá? Então, ela tem que encaixar aqui. Certo? Ela vai ficar assim, exatamente. Você prende bem ela. Essa parte vai ficar aberta. Que é onde você vai colocar as suas mãos. Tá? Ok? Ficou assim. A gente vira. E agora, eu vou passar uma costura aqui, ó. Em toda a volta. Vamos lá. Certo? Quando eu quiltei, o que que aconteceu aqui? Ele ficou assim, ó. Parece que tá enviesado aqui. Não se preocupe com isso. Porque a gente vai colocar o molde aqui agora. Vamos cortar toda essa parte que sobra. Tá? Pra poder terminar esse material. O importante é que essa parte aqui, ó. Tá aberta. Tá? Agora eu tenho, então. É... Já aqui, ó. Uma régua. Que eu vou deixar o gabarito pra vocês do molde. Tá? Eu tô com a régua centralizada aqui. E o que que eu vou fazer? Eu vou marcar pra retirar esse excesso aqui, ó. Vendo? De um lado. E do outro lado, ó. Ela tá centralizada. Ok? E do outro lado. Vai ter um molde lá pra vocês poderem fazer a mesma coisa, tá? Não se preocupem. E aí eu vou eliminar esse excesso e mais todo esse material que sobrou. Vamos lá. Eu já terminei de cortar e retirar. Fiz na tesoura mesmo. Eu retirei o excesso aqui, ok? E aí ele ficou aberto, né? Tá com essa parte aqui aberta. Tá? Ó. Aqui pra colocar as mãos. E essa parte aqui da frente. Eu vou pegar um debrum do tecido, né? Não vou fazer viés aqui. Se você tiver um viés pronto na mesma tonalidade, fica super bacana também. Tem que ser de algodão. Ó. Uni aqui o tecido pra fazer o meu acabamento. Tá? Eu vou abrir essa partezinha aqui. E vou começar a colocar por dentro. E aí, todo cuidado é pouco. O que que eu vou fazer? Eu vou dobrar essa ponta e vou eliminar ela. Vou colocar bem no centro da minha peça. Tá? E encostado aqui nela. Certo? E vou passar uma costura em toda a volta com o pé de máquina. Tá? Tá? Olhem só. No finalzinho, eu também dobro a pontinha assim, ó. Na diagonal. Coloco pra fora. Tá? Elimino esse excesso. Vou eliminar aqui também. Tá? E aí, eu vou jogar ele todo pra fora. Ó. Tá vendo? Essa parte aqui, ó. Vai todinha pra fora. Agora, eu vou vir aqui e vou dobrar. Tá vendo? Vou dobrar. E dobrar pra cá. Certo? Aí, a espessura que você quiser deixar, aí fica a seu critério. Tá? Eu vou deixar uma espessura que ele fique bem bonito. Vai alfinetando. Pra te facilitar antes de você começar a costurar. Pra ela ficar toda... Essa parte do debrum fica todo por igual. Tá? E aqui pode colocar. E aqui pode colocar debrum, porque ele não vai enrugar. Quando você estiver trabalhando com uma peça muito curva, uma curva muito intensa, é que vai dar trabalho. Agora, já está aqui colocado, eu tive todo um cuidado de abastecer ele com os alfinetes, pra ficar todo por igual, porque é uma peça muito aparente. Tá vendo? Tá vendo, ó? Tem que ter todo um cuidado com ele, pra ele ficar bem bonito. E aí, é só passar a costurinha em volta, tá? Com esse cuidadinho de ficar perfeitinha. E aí, já estamos com a peça finalizada. Duas coisas. Você pode usar um gancho aqui, como a gente fez esse gancho, para pendurar a parte de luva. Você que sabe. Ou você pode deixar ele assim mesmo, pra que a pessoa possa colocar no fogão. Fica a seu critério, certo? Então, vamos costurar. Eu não vou colocar, porque eu vou deixar na parte da porta do fogão. Tá? Como enfeite também. Vamos lá. Vejam só como é que ficou esse material, tá? Tirem os excessos de linha. Tá vendo? Olhem só. Olhem o acabamento, que ele fica lindo demais. Certo? Excesso de linha, pra não atrapalhar. E aqui, ó. Ela vai ficar assim. Tão vendo? Pra você pegar a travessa. E aí, você pode fazer mais longo, se você quiser, pra travessas maiores. Você pode fazer tamanhos pra vender, se você quiser. Tá? E ela fica penduradinha assim. Tão vendo? Tão vendo? Tão vendo? Lá no fogão, pra você ter a mão sempre. E ele fica uma graça. Ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Os tecidos são da nossa parceria com a Avimor Tecidos. Eu te vejo na próxima aula dessa maratona maravilhosa. Não deixa de baixar o molde e todas as instruções que estão aqui na descrição do vídeo. Ou nos cards que estão aparecendo aí na sua tela, no lado direito. E fazer essa peça super fofa comigo. Não esqueçam que a gente tem cupom de desconto com a Avimor Tecidos. E aproveitem. A loja tá cheia de coisa maravilhosa. Esgotem essas estampas maravilhosas lá na Avimor. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho